E aí pessoal, hoje é hoje, é hoje Já deixa seu like aqui embaixo, comenta se você era feio quando era criança, quando era adolescente, eu quero saber Eu tô me achando muito bonito nesse vídeo Lindo mesmo, parece um olho de safadão Eu não sei vocês, mas eu sofri de uma coisa desde quando eu nasci, isso é uma feiura Se hoje eu sou feio, acredite você se quiser, eu já fui pior que isso Já fui uma obra-prima, abstrata, sabe, tudo rabiscada, assim, tudo cagada Então era eu, sem enrolações, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas fotos antigas e a minha reação sobre elas Tô um pouco com vergonha, talvez depois desse vídeo eu já não tenho crush, já não tenho ninguém na minha vida Depois desse vídeo aí vai, aí eu vou ficar pra tio mesmo, né gente Que fica bem claro, se aparecerem umas pessoas aqui, elas vão ser expostas junto comigo Vamos começar com essa foto, eu pedindo bala na rua Essa foto aqui, vamos começar pelo cabelo, o cabelo já não é uma bosta, né gente, já pode perceber E também, é, eu penteava tudo pro lado, eu achava que tava arrasando Foi 2011, antes de começar o canal Eu era bem magro, eu sempre sofri, gente, de magreza, muita magreza, muita magreza Aí eu colocava umas roupas grandes em mim, ficava sobrando Ai gente, que época horrível Com balinha na mão assim, com a de pobre, né Ai, vamos pro próximo Gente Eu só tenho que lamentar Primeiro esse boné horrível, né, pelo amor de Deus, tira isso Esse óculos, eu acho que eu tenho ele até hoje Tereba contigo Gente, quem fica bonito nesse óculos só, o Elvis Presley mesmo Hum, que gatão hein, que eu tô Só a vareta Gente, olha o tamanho dessa testa Não que a testa mudou, a testa tá aqui ainda, um quilômetro, que nem a Larissa Manoela Tá uma coisa, um ovo, né, tá um ovo minha cara Olha gente, que magreza Que saudade dessa barriga Tenho saudade da barriga, mas do corpo magro não Próximo Ó outro magrelo, gente Só tem osso aqui E nessa época eu me achava tão lindo Sabe, que eu tava crescendo, tava virando homem Próximo Vamos comentar esse look do dia Camiseta xadrez Polo por baixo Esse óculos que eu peguei da minha mãe Eu não entendia de moda Da real, assim Essa foto eu gosto muito Que é eu ensinando as pessoas como segurar um recém-nascido Né Segura pela cabeça e aperta a cabeça pra Pra pessoa ficar bem feliz Essa próxima foto eu tava na escola É, essa foto aí A gente pode perceber que tem um pouco de orelha E um pouco de corpo reto, né Não tinha nenhuma curva E eu sofria muito bullying na escola Essa foto sou eu no Hopi Hari Que eu super animado Uhul, paz e amor Tava bem animado Uma pessoa que tá querendo curtir o parque de diversão Essa foto sou eu na escola Eu era muito vida louca Parecia que eu tinha anemia, né Olha a magreza, gente Olha a cara de sono Gente, essa época eu ficava o dia inteiro no computador Gente, eu tenho vergonha de mim Eu sei que você não pode ter vergonha de você Você tem que se aceitar do jeito que você é Mas realmente eu não tá dando, gente Essa foto já começou a querer melhorar a coisa na minha vida Mas olha o cenário Tô no cemitério fazendo Uhul Essa foto eu tô parecendo a Mona Lisa Né, bem Uhul Não sei porque eu tirei uma foto assim É, eu era uma pessoa muito triste Eu era uma pessoa muito depressiva Porque ninguém queria ficar comigo Até hoje eu sou depressivo Porque ninguém queria ficar comigo Ai, tamanho da testa, gente Tamanho da cabeça Só tinha cabeça Cabeça e um pé ali, né Ai, eu lembro dessa foto Foi um dia muito especial da minha vida Essa foto eu tô parecendo um macaco Né, um chimpanzé A gente pode perceber Eu não sei porque eu postava esse tipo de foto Hoje eu realmente tenho um pouco de vergonha na cara E... E tá Acabou, gente Graças a Deus Aquela dignidade, a gente não tem mais Gente, comenta aí embaixo se você era filho também Não me deixe sozinho nessa Gente, eu tô um pouco constrangido de ter aberto a minha vida com vocês Não tô feliz, não Tô um pouco depressivo Depois de ver o quanto era feio Mas eu tô alegre ainda que Tipo, depois de tudo Eu tô tudo isso Então é isso, gente Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe aí aqui embaixo Comenta o que você achou E não se esqueça que amanhã tem vídeo novo No canal novo da Gislaine Vai estar aqui embaixo O canal chama Tá Focando Vou mandar beijos e abraços Pra você que comentou Na última foto do Instagram Quero mandar um grande abraço Pro JV Juliano Pesce Israel Rodrigues Rosemary Feitosa Raíssa da Silva V Music Maria Clown Pedro Borges Pedro Smith Everson Gomes Laurielle Caine Giovanna Lari Pomposa Biel Oficial Gabriele Carielle Tanto é bagulho de seguro Deu uma rima ali, né Então é isso, gente Sinta-se abraçados Beijados E até o próximo vídeo Fui! Gostei de camarote Eu bebendo gel Eu tamo sem nós E até o próximo vídeo